Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vou ensinar pra vocês um tutorial de como resolver o problema de incompatibilidade do OBS com a placa de captura da AVMedia e o software dela, RGP Lite Streaming Engine eu não sei se pronuncia dessa maneira, tá bom? Não sou bom de inglês mas antes de tudo pessoal, já deixa aquele like e se inscreva no canal pessoal, tamo aí com 3.700 inscritos, conto com a participação de todos aí pra dar uma forcinha, se inscreva aí no canal, tem conteúdo todo dia aí pra vocês de gameplay e de vez em quando eu trago sempre um tutorial que é útil pra você que também faz gravação, até mesmo pra ajudar no seu dia a dia então já deixa aquele like e se inscreva aí no canal mais uma vez pedindo aí pra dar essa forcinha, tá bom? Vou ensinar pra vocês como resolver esse problema Bom, eu tô aqui no OBS Studio, como vocês podem ver eu tô na parte de propriedade da placa e ela tá sumida aqui, ó vou mostrar pra vocês na tela mesmo do OBS quando você instala a AVMedia, ela vem com um programa de instalação de ambas o rei central e o AVMedia StreamEngine esse programa StreamEngine, ela serve pra você fazer a sua transmissão em outro software de gravação então vou abrir aí pra vocês poderem ver e aparece com essa tela antes de você poder utilizar em outro software de gravação você precisa marcar essa opção aqui se não tiver marcada, não tem como mesmo você conseguir mas tem que tá marcada essa é a primeira etapa lembrando que esse tutorial são três etapas que você precisa fazer então assiste o vídeo até o final, gente até o final mesmo, ok? pra você poder corrigir esse erro eu não encontrei esse tutorial em canal nenhum até agora eu só achei só a segunda parte que eu vou ensinar pra vocês a terceira parte eu não achei em canal nenhum lembrando então, vocês marcam aquela opção testa, vê se aparece pra vocês igual aqui, tá instalaçando pra cá a AVMedia clico em cima dela, propriedades e vai aparecer duas opções a AVMedia C835 e a RGP Lite Streaming no caso dessa aqui, gente sim, ia aparecer a imagem do seu console aqui em cima que é o meu caso só que isso aqui vai ser atrasado quando você vai fazer gravação você tem que gravar pelo RGP Lite essa é a regra, tá bom? mas no meu caso eu não tô conseguindo selecionar porque esse probleminha de incompatibilidade com as placas de AVMedia com o OBS somente com o OBS acontece isso com outro software de streaming não acontece que eu não conheça pelo menos eu utilizo o Xsprit também e não dá problema é só o OBS que dá esse problema então pra resolver esse problema você fecha fecha tudo e reinicia sua máquina reiniciando sua máquina não abra nada nem o Google nada eu vou reiniciar vou voltar daqui a pouquinho e vocês vão ver como que vai resolver esse problema então dá uma guardada aí e assiste até o final pra resolver, gente esse vídeo não é igual dos outros assiste até o final ok? dá uma guardada aí que já volto a few moments later bom pessoal estamos de volta reiniciei o computador a única coisa que eu abri foi o Action pra mostrar a gravação pra vocês mas quando você reiniciar você não pode abrir nenhum programa e principalmente nada da internet navegador nenhum por que? o Chromer é um dos navegadores que dá muito problema com o OBS só que essa aí é só uma etapa tem outra etapa eu vou primeiro fazer essa etapa pra mostrar pra vocês você vai clicar com o botão direito na sua barra de ferramentas vai em gerenciador de tarefas ele vai abrir os processos que tá fazendo no seu computador o que você vai clicar tá vendo esses dois Google Crash e o de 32 bits você vai clicar com o botão direito em cima dele finalizar tarefas e você vai clicar em cima do outro finalizar tarefa essa é a primeira etapa o que você vai fazer você abre o OBS sim ok gente ele abriu como vocês podem ver ele tá na página de configuração e eu vou direto na AVMedia clico no botão direito propriedades olha a RGP o que tá acontecendo tá desmarcado ainda não dá pra me selecionar esse é o principal problema que tem às vezes com o Chromer desativando você pode resolver esse problema às vezes não você tem que testar no meu caso não resolveu aqui o que eu vou fazer vou fechar quando você instalou o seu OBS Studio ele veio com programa de instalação claro que você tem que ter esse programa de instalação aí importante que você guarde ele ou se não você vai lá no site e baixa novamente o que você vai fazer clica nele e instala se eu me lembrar vou colocar o link do site também na descrição você vai fazer a instalação normalmente como se estivesse instalando de novo na mesma pasta tudo mais é só avançar tudo gente avançou aí você me pergunta ah mas vai instalar de novo vou perder toda a configuração que eu fiz não você não vai perder a configuração aí vai fazer apenas uma restauração do software dentro da pasta principal da gravação e você não vai perder nada eu particularmente não perdi nada até agora e olha o que eu faço toda vez que eu vou fazer uma gravação no PS3 vou deixar marcado para abrir porque eu já quero abrir ele para mostrar para vocês e vamos ver como vai ficar o PS demora um pouquinho para abrir mas já abriu então agora eu vou em propriedades propriedades não vou em fontes e vou na AVMID e vou em propriedades vamos ver o que vai acontecer vamos ver se meu problema resolveu a tela ainda está preta mas a gente vai ver somente na propriedade da própria AVMID já cliquei só tem que esperar abrir um pouquinho que demora prontinho olha o que vai acontecer está selecionado voltou de volta agora vou tocar só de tela e está aí a AVMID já funcionando novamente está aparecendo preto aqui para mim mas eu acho que é porque eu não estou com o celular ligado deixa eu ver se está ligado aqui que eu não sei deixa eu dar uma confirmada é isso mesmo deixa eu ligar aqui para vocês poderem ver ah está com a tela preta eu tenho que mexer no controle aqui senão não vai dar certo prontinho já mexi aqui para vocês poderem ver então esse é o famoso problema do programa da AVMID que é esse programinha chato aqui que nunca dá para resolver esse problema mano você tem que reiniciar a máquina conselhar o Google que está lá no gerenciador de tarefas ver se abriu se não abriu você pega o programa de instalação e instala por cima do que você já tem instalado aí o problema está resolvido eu já vi tanto tutorial só que esse tutorial é tudo de gringo tudo fora do país às vezes não explica direito e apenas isso aqui agora isso aqui já é o definitivo resolveu comigo gente talvez não resolva com vocês mas eu espero que tenha resolvido ok pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal me ajuda a bater os 4k ainda esse ano valeu até o próximo vídeo e fui E aí E aí e aí e aí E assim ficou pronto.